O Jornal da República é a última hora direto do grande encontro de empresários da ANB e um dos homenageados hoje aqui foi o doutor Júlio Avelino que acabou de ser eleito presidente de uma cidade importante, uma cidade turística, a partir do Alferes. Fala um pouco pra gente dessa emoção de ter vencido essa eleição tão disputada lá em partir do Alferes e sobre essa homenagem de hoje. É uma honraria muito grande, primeiramente agradeço a Deus e agradeço a população de Partido Alferes que me concedeu essa grande honra de tocar essa gestão municipal pelos próximos quatro anos. E esse encontro aqui é muito importante, quero agradecer a pessoa do Rafael, da ANB, porque é um encontro de empresários, de políticos e de pessoas grandes no meio jurídico que ampliam a nossa visão e consequentemente isso aí eu acho que é uma ferramenta fundamental para uma boa gestão futurista. Doutor, e hoje foi discutido muito aqui a parceria público-privada, na importância que foi para Miguel Pereira, você pretende implantar também parcerias público-privadas para incentivar o turismo lá em Partido Alferes? Com certeza, quero até deixar as portas abertas para conversa com os empresários, para investimento local, porque as cidades do interior são totalmente dependentes desse tipo de parceria para que a gestão dê certo de fato. E esse apelido do Juju, apelido carinhoso, vem de onde? Esse apelido carinhoso da população, amigos de infância, brincadeira, e aí pega na política e a gente não pode tirar. E já que é médico, como é que ele pretende melhorar a saúde lá do município? Então, a gente tem lá uma grande missão pela frente, nós infelizmente não temos hospital, está sendo construído, é muito difícil com a nossa receita própria tocar um hospital que está sendo construído na cidade, porém é necessário. Então, a gente tem uma grande missão aí, eu como médico, eu quero fazer a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro lá em Partido, porque o povo merece e o povo precisa. Eu deixo uma mensagem final aí de agradecimento a todos os eleitores que confiaram aí quatro anos da gestão de sua cidade ao doutor. Com certeza, não é fácil, é uma grande missão, mas eu quero dar o meu melhor e retribuir esse carinha aí da população de Partido Alferes. Muito obrigado, doutor Júlio. Última hora, notícia levada a sério. Obrigado.